11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu nesse acidente em que duas mulheres ficaram feridas e uma delas estava grávida. É destaque de trânsito que a gente traz agora pra você aqui na tela. É isso mesmo, uma mulher grávida de 5 meses que era passageira do micro-ônibus, ficou ferida e foi levada para o hospital 28 de agosto. O micro-ônibus perdeu o controle e bateu contra uma casa no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. Duas outras mulheres saltaram do coletivo em movimento mesmo. Elas também foram socorridas e levadas para o SPA do Alvorada. O motorista disse que cerca de 18 pessoas estavam no executivo quando aconteceu o acidente. Ele teria jogado o micro-ônibus no muro da casa depois que o veículo apresentou problemas no freio. Ele foi orientado pelos policiais a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Olha só, gente, a gente sempre traz aqui a denúncia de trânsito, ocorrências de trânsito, acidentes de trânsito, gente reclamando porque tem multa, porque não sei o quê. Porque quando a gente fala de exigências do Código Nacional de Trânsito, uma das situações que eles exigem é que o motorista tem a obrigação de verificar o estado do veículo, o estado do carro que ele está dirigindo. E quando eu falo carro, não estou falando do carro de passeio só. Estou falando do carro como um todo, o veículo, o automotor, que pode ser micro-ônibus, pode ser ônibus, pode ser carreta, pode ser o que for. Então a gente está trazendo para você aqui, mais uma vez, um acidente envolvendo o ônibus, que já teve outros, não esse ano, mas já teve outros, em que o motorista acabou dirigindo o carro, dirigindo o micro-ônibus, sem condições de trafegabilidade. Deu problema no freio. Sabe o que é isso? Sabe a desgraça que podia ter acontecido? Deu problema no freio. O que é que freou o micro-ônibus? O muro da casa. O muro da casa que ele bateu foi que acabou freando o micro-ônibus. Aí eu já ia perguntar, ficou alguém ferido lá na casa? Não. Ninguém lá na casa ficou ferido. Mas as duas passageiras de dentro do ônibus acabaram feridas, sim, acabaram feridas. Então é mais uma situação de trânsito que a gente traz, e principalmente ressaltando e reafirmando a obrigação que tem o motorista de trafegar com o carro em perfeitas condições para evitar tragédia. Porque podia ter acontecido uma tragédia. Ainda bem que não aconteceu. 11h26. Um sargento da Polícia Militar foi baleado com três tiros na tarde de ontem, no Novo Aleixo, Zona Norte. O repórter Juscelio Paiva é quem traz os detalhes para a gente e a gente vai acompanhar agora junto, aqui na tela do programa da comunidade. Traz para a gente, Juscelio. O sargento Nilton Medeiros Magalhães Filho, de 47 anos, acompanhava uma partida de futebol no campo do Lindã, no mutirão, na Zona Norte, aqui da capital, quando foi atingido por três tiros que acertaram o ombro, a virilha e o abdômen do sargento, que foi socorrido e trazido aqui para o pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital. De acordo com as informações da Unidade de Saúde, o estado de saúde dele é considerado estável. Segundo a polícia militar, o autor do disparo é um homem, identificado apenas como Zé, que seria traficante da área do Novo Aleixo, também na Zona Norte, aqui da capital. O sargento é lotado na Nona Sicon, mas até o momento a polícia ainda não tem informações sobre a motivação para o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente traz aí mais esse policial, trabalhador, mais um desses cabra que vão lá para a rua para arriscar a vida deles pela gente. Vocês têm ideia do que é isso? Quem é que sai de casa? Quem é que sai de casa para arriscar a própria vida pela vida dos outros? Só o policial militar, o policial civil, o policial rodoviário, aquele pessoal que em vez de correr do crime, corre em direção ao crime para poder prender o bandido, prender o cabra que está cometendo o crime. Para prender aqueles sem vergonha que estão cometendo o crime. Olha só o que a gente traz para você. Olha que perigo esse sargento passou. Por favor, três tiros, três tiros. Ainda bem que quando o Juscelio Paiva traz para a gente que ele está com o estado de saúde estável, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não corre risco de morrer. Ele não corre risco de morrer. Quer dizer que ele já está salvo? Ainda não, porque ele ainda está dentro do hospital. Mas a gente tem certeza que ele vai ficar bem. Tem certeza que ele vai ficar bem. E o traficante safado, sem vergonha, que estava lá e que atirou no sargento vai ser preso. Eu não tenho dúvida não. Isso aqui foi uma tentativa de assassinato, foi uma tentativa de homicídio. A delegacia especializada em homicídio e sequestro vai investigar o caso para tentar identificar onde é... Identificar não, porque o homem já foi identificado. Localizar esse sem vergonha que em vez de defender as famílias, em vez de salvar as pessoas, está fazendo o quê? Está trazendo desgraça, está levando a droga para dentro das famílias, corrompendo os jovens, acabando com o sossego das mães de família, Acabando com o sossego dos pais de família, por causa de tráfico de drogas e ainda vai lá, ainda tira o sossego da família do sargento. 11 horas e 29 minutos, a gente vai ficar monitorando essa situação e outras informações registrais para você. Mas ainda bem que, pelo menos agora, nesse momento, o sargento não corre risco de morrer. São 11 horas e 29 minutos. Está tudo bem aí, Ricardinho? Tudo bem aí? Vamos lá? Tem destaque aqui no nosso programa da comunidade. Destaque de dica, né? Destaque a gente fala aqui o tempo todo depois aqui para você, trazendo informações. A gente muda de assunto e agora a gente vai trazer dica para você que está do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só. Nessa época do ano, está todo mundo gripado, todo mundo com problema respiratório, com muita tosse. Se você ou sua família sofre com sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação na garganta, aquela coceirinha chata. E tem mais, Sedavan possui xarope, o Sedavan Xarope possui um sabor muito agradável, não tem açúcar e também é indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe. Para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Existe a Sedavan. Olha gente, o que tem, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da Comidade, uma notícia de 10 crianças que acabaram falecendo por causa de doença respiratória. Então a gente traz aí essa dica para você que tem do outro lado de xarope, que é para poder ir tomando conta logo da criançada em casa, viu? Não vamos ficar vacilando de quem está com tosse, tem logo que ser tratado. Nada de ficar esperando não, tá? Corre para o médico, procura o médico e na dúvida da tosse com o catarro, usa logo o Sedavan. 11 horas e 31 minutos. Olha só gente, a gente vai trazer informações agora de Parintins, lá da ilha, com o Tadeu de Souza. O militar acabou perdendo o controle do carro e capotou na estrada Odovaldo, lá de Parintins. E também vamos trazer para você que tem do outro lado, a polícia militar em operação recuperou motos roubadas em Parintins. Motos roubados em Parintins. Quem traz os detalhes para a gente direto do estúdio do Agora Parintins, lá na ilha, é Tadeu de Souza e traz informações para a gente aqui na tela. Tadeu. Alô amigos do programa da comunidade, o final de semana muito conturbado na ilha Tupi da Barana. Além de assaltos, a mão armada, além de arrombamentos, muito roubo de moto, mas também a polícia recuperou muita moto aqui na ilha. Mas o nosso primeiro destaque é este aqui. O PM Ribson Maciel perdeu o controle do carro na madrugada de ontem, por volta das 3 horas da madrugada, e capotou e colidiu, terminou se chocando contra a parede deste boxe. O fato aconteceu na estrada Odovaldo Novo, na tela do Agora. Segundo o pai do PM, o sargento Robson Maciel, o mesmo ao desviar de duas motocicletas estacionadas irregularmente na estrada Odovaldo Novo, em frente a uma casa de show, perdeu o controle de seu carro, capotou, caindo numa área em frente à cidade garantida. Antes de capotar, o veículo colidiu com a parede de um boxe de verduras, destruindo parcialmente o boxe. O dono do estabelecimento comercial, Leonardo Maia Pires, disse que o sargento Robson Maciel já se comprometeu em pagar o prejuízo. Eu vinha chegando lá do Bombótono, era umas 3 horas da madrugada, né? Aí chegou um rapaz lá, me chamando lá, ele meio assustado lá, eu disse, o que foi, mano? Ele disse, rapaz, seu celular de um carro está dentro do seu boxe, eu vim te chamar agora. Aí eu fiquei meio desacreditado, porque já pensou naquela hora, né? E até ele meio assustado também. Aí eu peguei, disse, nesse escuridão de lá pra cá, ele disse, rapaz, eu vou, eu disse, eu vou. Aí eu vi, quando cheguei aqui, o carro estava aqui dentro, bateu ali, aí caiu aqui pra dentro. A princípio circulou a informação de que, durante o socorro ao militar ferido, alguém havia tentado roubar a arma pessoal do PM. A família contestou e disse que o objeto que o indivíduo tentou roubar foi o aparelho celular, que já foi recuperado. O comandante local da PM, Coronel Valandari Júnior, disse que o comando vai abrir uma sindicância para apurar o fato. O policial segue internado no Hospital Padre Colombo, pra fazer exames, ter observação. Segundo, os familiares sentem muitas dores na costa, ele deve ter batido muito a costa durante o capotamento do veículo. Bom, e a Polícia Militar, numa operação conjunta com a Polícia Civil, recuperou motos roubadas aqui no município de Parintins. Na tela do agora. Cerca de três motos foram recuperadas pelos investigadores da Polícia Civil e homens da inteligência da Polícia Militar. Um homem foi apresentado como integrante de uma quadrilha especializada em roubar motos em Parintins e vender para o estado do Pará. Segundo o delegado Bruno Fraga, a operação foi para conter a onda de roubo de moto na cidade. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente vê essa operação aí da polícia, a gente já começa a pensar, será que a polícia lá já está melhor? Como é que está a situação da polícia? Já conseguiu gasolina para colocar nos carros, né? Porque Tadeu de Souza, toda vez que entra aqui, reclama do policiamento lá de Parintins, dizendo que o policiamento está abandonado e tudo. Eu penso que nesse momento, eu tenho a impressão que o policiamento deve estar organizado, está fazendo operação, já tem até resultado. Agora, esse caso aqui do acidente, que coisa, né? Que situação dramática aí. A polícia vai investigar a atuação do policial por meio de sindicância, que é um procedimento dentro da corporação, para ver se ele tem responsabilidade funcional. Já vem aí o comandante dizendo para a gente e a gente espera aí que fique tudo bem e que, infelizmente, as responsabilidades sejam punidas. Quem tem responsabilidade em ações assim, vai ter que ser, a gente tem que arcar com a nossa responsabilidade, mas, pelo visto, por enquanto, o Parintins está segura. Quem perdeu moto, recuperou a sua moto e também vai evitar que outros assaltos aconteçam. 11 horas e 35 minutos, volta aqui para a capital, volta aqui para a capital, porque a polícia militar prendeu um homem suspeito de comandar um esquema de vendas de armas de grosso calibre. Ele vendia as armas para uma facção criminosa aqui da cidade e tinha arma que chegou a custar, quanto foi, diretor? Eu falei 10 mil na entrada, 10 mil não dá nem para coçar, meu irmão, dá nem para coçar aqui atrás da orelha, 10 mil, viu? 35 mil reais! Tinha arma que custava 35 mil reais! Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? Marcos Augusto Sarraf, filho de 43 anos, foi preso pelos policiais da Força Tática depois de uma denúncia anônima. O acusado estava negociando armas pelo WhatsApp. Inclusive, a polícia divulgou trechos de uma conversa em que ele está vendendo um fuzil 556. Segundo informações, Marcos faz parte de uma facção criminosa daqui do estado. O acusado foi preso na casa dele, no Galiléia 2, na zona norte da capital. Assim que os policiais chegaram até a residência, ele não demonstrou qualquer tipo de reação. Lá, a polícia prendeu cinco armas, munições e um celular. O suspeito foi levado até o 15º Distrito Integrado de Polícia. Minha gente, puxa a foto aí, Cris, da submetralhadora que ele estava querendo vender por 35 mil reais. Puxa a foto aí. Sabe por que tem arma que é de uso exclusivo da polícia? Enquanto o Cris puxa aqui a foto, sabe por que tem arma que é de uso exclusivo das Forças Armadas? Olha aí, olha aí. Olha só isso. Por causa do poder letal, poder de morte, de assassinato, de morte, de homicídio, de o que quer que seja, que essa arma tem. 35 mil reais. Isso mata e mata muito. Mata rápido. Mata gente inocente. Se matasse só os cabra que estão metidos na bandidagem, a gente não é reclamar muito não, né? Reclamar ou não, né? Reclama muito não, né? Mas mata gente inocente, gente que não tem nada a ver com isso, cidadão, gente de família, gente que está lutando todos os dias para poder viver nesse mundo com um pouco de dignidade, sem cometer crime, sem cometer assalto, sem cometer qualquer tipo de erro nessa vida. Aí vem um cabra sem vergonha desse, que claro que ele vai reagir, ele é louco de reagir? Polícia está ali fechando o cerco, está ao redor dele, ele vai reagir? Olha a arma. Quanto é esse brinquedo? Isso aqui não é brinquedo, nem aqui, nem na China. Isso aqui nunca foi brinquedo, isso aqui é uma arma letal, de grosso calibre, que mata pessoas inocentes. Isso é o tráfico de drogas. Aí tem gente lá dentro que reclama, né? Quando eu digo que tudo é culpa do tráfico de drogas. É culpa do tráfico de drogas sim, o tráfico de drogas mata, o tráfico de drogas tira o sossego das famílias, o tráfico de drogas corrompe os adolescentes, prostitui as mulheres. Tudo isso acontece por causa do tráfico de drogas. E esse cabra sem vergonha que você está vendo aqui, armeiro de facção criminosa. Armeiro de facção criminosa. Presta atenção nisso. Foi preso. Foi preso. Polícia fez um excelente trabalho, conseguiu pegar aí as conversas do aplicativo ali do WhatsApp, e agora ele vai ficar à disposição da justiça. Justiça, pelo amor de Deus, não solta esse homem, não. Não solta, não. Cabra duro. Cabra perverso. Cabra mal. Cabra que distribui arma aí pela cidade para poder acabar com as famílias, tirar o sossego das famílias. Cara que vende arma para traficante fazer latrocínio na rua. Não solta, não, pelo amor de Deus. Não solta, não. Porque está bom já, já chega. A gente não pode noticiar esse tipo de coisa aqui no programa. Por quê? Porque não quer dar notícia, não. A gente tem que dar. Aconteceu na cidade, a gente tem que noticiar o que a gente quer que não aconteça na cidade. Que essas pessoas se destruam sozinhas para lá e não tirem o sossego das famílias amazonenses. Infelizmente, quando a polícia prende, é o que mais eles reclamam. A gente prende e aí depois solta. Solta quando realmente você vê que a pessoa não comete crimes graves. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. A gente tem que ficar preso. Ah, a legislação é. A gente sabe que tem legislação sim. A gente sabe que a legislação determina e dá essa liberdade, dá essa utilização para o juiz. O juiz não tem culpa disso. O juiz aplica a legislação. Aplica o que está na lei. Simplesmente aplica o que está na lei. Mas a gente pega lá os antecedentes. Pega lá o que ele fez antes. Pega tudo isso. E ele tem que ficar preso. Não tem nada aqui para ficar solto, não. E se a gente está infeliz com a legislação, a gente tem que ver quem está trabalhando lá no nosso Congresso, na Câmara Legislativa Federal, lá na Câmara. É lá que a gente tem que ver quem está lá. Cadê? Estão mudando a lei penal? Estão mudando a lei de execução penal? E não ficar reclamando com o juiz, ficar reclamando com o delegado. Mais uma vez, quem escolhe os nossos políticos somos nós. Quando nós tivermos noção da responsabilidade de cada um e soubermos exatamente como escolher, nosso Brasil vai ficar melhor. 11 horas e 41 minutos. Não acaba por aí, não. Tem mais notícia de polícia aqui no programa da comunidade. Arregaça nessa sirene aí, Ricardinho. Porque mais dois homicídios foram registrados nesse domingo na zona norte da capital. Quem vai trazer as informações pra gente, os detalhes, é o Juscelio Paiva, o nosso envirense, que traz as informações aqui pra nossa tela do programa da comunidade direto, da nossa cinegrafia. Quem estava o cinegrafista com o Juscelio hoje? Quem era o cinegrafista que estava com o Juscelio, tem? Gato Júnior? Gato Júnior que traz pra gente, pega as imagens e traz as informações pra gente. Juscelio Paiva e Gato Júnior aqui na tela do programa. O crime foi nesta área de invasão conhecida como Invasão do Bananal, no Nova Cidade, na zona norte aqui da capital. A vítima foi o ajudante de pedreiro, Fledson Maia Bandeira, de 23 anos. O crime foi na madrugada deste domingo e, de acordo com informações da polícia, a vítima foi morta na frente da casa dele com pelo menos seis tiros no rosto. Segundo a polícia, os criminosos ainda agrediram a mãe de Fledson com coronhadas de revólver na cabeça dela. Segundo informações dos familiares repassadas à polícia militar, Fledson estava na casa e teria sido convidado por um grupo de amigos que já chegaram aqui na residência encapuzados. Eles fizeram a vítima se ajoelhar na frente da casa e efetuaram os disparos à queima-roupa. Fledson morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um outro homicídio que ocorreu na Cidade Nova, também na Zona Norte de Manaus, e que vitimou o vendedor, o Etermon Gustavo André Araújo, ocorreu na noite de sábado na comunidade Mundo Novo. A vítima foi atingida com seis tiros. Ela ainda chegou a ser socorrida e levada até o SPA Danilo Correia, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A polícia civil também investiga o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Como é que sobrevive, minha gente? Seis tiros a queima-roupa. Seis tiros a queima-roupa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Olha que notícia triste que essa mulher recebeu, nesse Dia das Mães, desse primeiro caso que o Juscelio Paiva está trazendo para a gente, que é o pedreiro. O Juscelio ainda foi bonzinho, né? Que o Juscelio diz assim, um grupo de amigos. Que amigo o quê? Um grupo de inimigos. Um grupo de inimigos chamou o pedreiro lá, para fora da casa, chamou o pedreiro para a frente da casa e atirou no pedreiro. A mãe, desesperada, tentou ainda evitar a morte do filho, partiu para cima deles e eles deram coronhadas na mãe. Que dia das mães infeliz. Que dia das mães infeliz, né? E esse outro caso que ele trouxe aqui, o homem foi morto, né? Com seis tiros no rosto. Acerto de contas. Tem outro nome para isso? Eu não conheço ainda. Eu ainda não conheço outro nome para isso, não. Acerto de contas. O homem estava envolvido com o tráfico de drogas, eu não tenho dúvida. O homem estava envolvido com o tráfico de drogas, infelizmente os dois. Se os filhos soubessem o sofrimento que uma mãe tem em perder o filho, se os filhos tivessem um pouco de amor pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, eles não se meteriam com essa encrenca toda que é tráfico de drogas. Se os filhos soubessem qual é a dor que uma mãe sente, a dor que um pai sente quando vê o filho envolvido com o tráfico de drogas, eles não se meteriam nisso. Pensariam um pouco no pai e na mãe. Se não tem amor por si, que amem pelo menos o pai e a mãe, porque eles deram tudo para você, deram a vida e estão ali até pia hora para poder socorrer você. Tá aí, ó. Tem duas mães enterrando seus filhos hoje, hoje. Tem mães enterrando seus filhos hoje, mortos no fim de semana, mortos no dia das mães. Não tem dor maior do que essa. 11 horas e 45 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer os dois incêndios que preocuparam e trouxeram ali uma dor de cabeça danada para a zona central da cidade. Esse que você está vendo aí é na Praça 14. Olha o corre-corre moradores desesperados com medo de perderem suas casas, de perderem tudo. Nesse incêndio aí, nessa casa, infelizmente foi perda total. Ninguém ficou ferido, mas é destaque que a gente traz já já depois do intervalo. Não sai daí não.